Senhora Presidente, eu vejo novamente aqui o discurso fácil. A minha escolha, quando falam assim, quem vai votar contra, está escolhendo contra você pagar menos passagem, isso é discurso fácil. A minha escolha aqui, então é pela saúde, que está faltando exames, que esse um milhão podia baixar o número de exames, você está em casa, que está dependendo de um exame, esse um milhão podia ser o seu exame. E não a passagem pública que querem baixar. Você que está sem vaga na creche, esse um milhão podia ser uma vaga para o seu filho. Isso é discurso fácil. A gente fala muito de rotas que não estão sendo cumpridas aqui, da Visat, isso aí está em contrato. Independente de baixar a tarifa ou não, eles têm obrigação de cumprir isso. É mais itinerário, mais horários, isso aí está em contrato, tem que ser cumprido. Se o contrato já está enxuto o suficiente e querem baixar só o valor da passagem, não vão aumentar as rotas, isso é ilusão. Parem com isso. Às 5h50 a Visat consegue trabalhar, consegue aumentar as rotas que precisam, consegue aumentar os horários. Eu falei com o diretor da Visat. Às 5h50 eles conseguem cumprir o contrato. E com mais rotas e o que precisar. Vocês querem baixar o valor, mas não, mas estão aceitando rotas a menos, horários a menos, é discurso fácil. A gente está aqui pela população. E a população está com prioridades, que é saúde e educação. Vamos focar no que realmente se precisa aqui. São exames e vagas em escolas. Obrigado. Declara a voto.